Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, comente abaixo o que achou da notícia. Na tarde desta sexta-feira, 18, João Guilherme usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu de um influenciador digital. João Guilherme teve seu estilo detonado pelo rapaz e não ficou calado ao se deparar com a publicação. Em suma, o teólogo Adelie Virneves zombou da forma como o ator se vestia, dizendo que ele é um dos grandes responsáveis por destruir a masculinidade. No vídeo, o ator estava vestido com um look de crochê para uma premiação, totalmente diferente de suas roupas casuais. Hoje é romantizado destruir a masculinidade das novas gerações. Isso é considerado um exemplo de homem pela built-up for people. Se a gente não acordar, a cultura woke vai destruir o Brasil, escreveu o rapaz. Cuspiu bosta em queridão. Tu conhece liberdade de expressão. Por que de roupa já vi que não entende nada? Ideia rasa e muito fraca. Emigueli segura teu fiscal de roupas aqui por favor, disse João Guilherme, furioso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.